Oi pessoal, tudo bem? Existe uma história contada por alguns sábios que exemplificam o que significa fé. Havia uma mãe solteira que teve um filho e ela, por ter grande devoção por Deus, deu o mesmo nome a esse menino que Deus é chamado na região, Gopala. Ela era muito pobre, mas de alguma forma as senhoras da vila sempre traziam alguns alimentos para ela e seu bebê. Era como se Deus estivesse cuidando pessoalmente deles. Não havia opulência material, mas nunca faltavam os itens básicos para sua manutenção. Ela sempre ficava contando os passatempos infantis de Krishna para seu filho e assim ele foi crescendo. Quando ele estava na idade apropriada, sua mãe conseguiu juntar algum dinheiro e pôde mandá-lo para o Gui Kula, a casa do mestre, na qual seria um equivalente a uma escola familiar. Mas ele teria que ir sozinho, pois sua mãe precisava trabalhar. Para chegar na escola, o jovem Gopala teria que passar todos os dias pela floresta e isso era assustador, pois ele nunca tinha andado sozinho. Imagine só! Agora ele teria que andar pela floresta assustadora todos os dias. Ele foi a primeira vez morrendo de medo. Mas conseguiu chegar na escola, lá o mestre o tratou muito bem e ele fez muitas amizades. Quando ele teve que voltar no final da tarde, foi mais assustador do que na ida. O som das corujas, a sombra das árvores, tudo deixou com muito medo. Ele chegou correndo e gritando e sua mãe tentou apaziguá-lo, mas foi tudo em vão. Após muita conversa, ele finalmente dormiu e ela ficou muito preocupada do que poderia fazer. Daí ela começou a orar para que Deus ajudasse seu filho. Ela dizia, Gopala, Gopala, Krishna, Krishna, por favor, proteja o meu filho que tem o mesmo nome que o seu. No dia seguinte, ela acordou o seu filho e disse que ele deveria ir para a escola. E o filho disse que não iria porque tinha muito medo. A mãe perguntou se ele iria caso tivesse quem o acompanhasse. Ele ficou feliz e disse que sim e iria com muito prazer. Sua mãe disse que nesse caso, se ele tivesse medo, quando ele estivesse indo, ele deveria chamar o seu irmão, que tinha o mesmo nome que ele. E com certeza seu irmão apareceria ali. O menino Gopala foi então para a escola e no meio do caminho, ele ficou morrendo de medo e começou a chamar meu irmão Gopala, me ajude, meu irmão Gopala, me ajude e foi falando isso. De repente, ele ouviu um sininho e ali apareceu um menino azul com uma pena de pavão em sua cabeça e ele disse Oi Gopala, meu nome também é Gopala, Krishna Gopal. Sua mãe pediu para que eu te acompanhasse até a escola. Então, os dois deram as mãos e foram brincando pela floresta e logo chegaram na escola. O Gopalinha, azul, disse que a escola estava logo ali, mas não poderia acompanhá-lo, pois tinha que cuidar das vacas de seus pais. Mas se ele precisasse, era só chamar. O Gopala medroso ficou o dia todo pensando no seu irmão, o Gopala azul. Durante o recreio, ele foi para a floresta e começou a chamar pelo irmão. E o Gopala azul logo apareceu e os dois ficaram brincando por muito tempo. Ele voltou para a sala e ficou o tempo todo lembrando de seu irmãozinho. E na volta para casa, os dois voltaram juntos da mesma forma em que vieram. A mãe ficou muito feliz que seu filho tivesse feito novos amigos, mas não sabia a dimensão que isso estava acontecendo. Um dia, o Gopala, que não era mais medroso, ouviu seus colegas de sala comentarem que o professor iria fazer aniversário. Então, eles iriam organizar uma festa com muitas preparações. O menino Gopala ficou muito apreensivo e, quando voltou para casa, ficou mais introvertido. Sua mãe, preocupada, perguntou o que estava acontecendo. E ele contou que seus colegas iriam levar algumas preparações e ele sabia que não poderia levar nada, pois eles eram muito pobres. Então, a mãe ficou triste, mas disse a seu filho que pedisse a ajuda do seu irmão, Gopala, Krishna Gopala. Então, no dia seguinte, o jovem Gopala foi para a floresta e começou a chamar seu irmão Krishna Gopala para ajudá-lo. Logo, ele apareceu e ficou sabendo de toda a problemática. Krishna Gopala disse que ele era um pobre vaqueirinho e não tinha nenhuma posse, mas tinha um pote simples de barro cheio de doce. O menino ficou muito feliz e levou aquele pote para o professor e entregou juntamente com um dos seus coleguinhas na sala de aula. O professor ficou muito satisfeito com todos aqueles presentes e começou a distribuir toda a comida entre os alunos que estavam ali. Todavia, quando pegou o pote que o jovem Gopala havia trazido, ele teve uma grande surpresa. O doce que saiu daquele pote pequenininho pôde alimentar todos que estavam ali presentes e ainda assim o pote permanecia cheio. A esposa do mestre ficou assustada com aquele fenômeno e para tirar prova, colocou diferentes potes muito grandes vazios na sala e começou a enchê-lo com o doce que saía daquele pote pequenininho. Após encher todos os potes que havia ali, de doce, aquele pote pequenininho permanecia cheio. O mestre começou a procurar quem havia trazido aquele pote e descobriu que foi o jovem Gopala que havia trazido. O mestre perguntou então Como foi que ele havia conseguido aquele pote? E o jovem respondeu que seu irmão Gopala havia lhe dado. O mestre sabia que aquele menino era muito pobre e não tinha nenhum irmão. Daí ele começou a explicar quem era aquele menino que havia na floresta. E o professor chegou a conclusão que ele estava falando de Krishna, o Deus Supremo, Bhagavan. Nisso ele achou impossível que aquele simples jovem tivesse conseguido ver Deus. Ele que era muito estudioso e teria muito mais chances de ver Deus do que uma mera criança, como foi que aquela criança conseguiu dizer que poderia ver o Senhor Supremo? No entanto, o jovem menino insistia que aquele menino lhe dera o pote. O professor ficou muito irritado. Primeiro porque aquele menino considerava Deus o criador de tudo, como se fosse um mero amiguinho. E em segundo, seria impossível que o criador aparecesse para ele, para aquele menino. Então, o professor disse que o acompanharia até a floresta. Os dois foram juntos. Chegando lá, o menino começou a chamar pelo seu irmãozinho. Gopala! Krishna! Onde está você? E passou um longo tempo chamando sem que o menino aparecesse. O professor começou a ficar muito irritado. Muito irritado. O menino vendo que o professor estava muito bravo, começou a chorar. Logo então, eles ouviram a voz de Krishna Gopal que disse que somente poderia ser visto por aquele que tivesse coração puro e que fosse cheio de fé e o amasse de verdade. O mestre ficou bobo com aquilo. O que tinha acontecido? Ele entendeu que fora muito arrogante e rapidamente caiu de joelhos com as mãos postas e começou a orar e pedir desculpas a Deus. Ele disse que foi muito arrogante e pedia mil desculpas. Então, a partir daquele dia, o mestre entendeu a sua posição e vendo que aquele menino simples conseguiu uma coisa que ele por anos não tivera conseguido. Um amor puro pela divindade. Então, ele começou a partir daí acompanhar o menino Gopala todos os dias para casa e de casa para escola. Música